O prefeito que você falou pra mim ali que você queria falar pra ele? O que que você quer? Vai tirar aquilo ali, manda a marra A marra que nós é aqui, vai tirar aquilo ali Vai tirar aquilo ali Vai tirar aquilo ali Vai passar ali Mandar tirar isso daí Aqui vai virar uma foragem Então olha só, se a senhora não tiver lugar pra ir A senhora tem algum lugar pra ir Casas de amigos, não Então a senhora vai pra gente, fica ali numa cira Que tem um abrigo pra senhora A senhora vai pra ali, a gente vai cadastrar a senhora Vai dar direito a senhora, tem um aluguel social Pra gente sair daqui Porque a senhora viu agora que a gente não pode ficar mais Antes que alguma coisa mais aconteça Aí A gente faz o cadastramento e pega uma folha pra... O que que vai acontecer? A senhora vai sair daqui A gente vai ajudar a senhora a tirar os imóveis da senhora A gente vai guardar os imóveis da senhora E a senhora vai pra um lugar pra senhora poder descansar um pouco Pra se alimentar, descansar E aí a gente começa o processo O aluguel social pra senhora Mais ou menos umas três semanas a gente vai arrumar a casa A senhora vai arrumar a casa e a gente vai pagar essa casa pra senhora Porque não pode a gente ficar aqui pra senhora sofrer mais Vamos lá? Vamos? Então vamos lá Vamos pegar todo mundo que mora com a senhora E vamos lá Chama a rapaziada da defesa E a boa tá aqui pra ajudar Manda a viatura vir pra cá Pra dar uma volta pro outro lado E a senhora...